Eu vou voltar agora lá na Academia da Polícia Federal, onde está o Manuel. Manuel, eu deixei uma pergunta no ar aqui e chamei essa minha pergunta de uma pergunta curiosa. O Clóvis vai mostrar mais uma vez, por favor, a imagem, porque assim ilustra muito bem, meu querido Clóvis. Segura a imagem aí um pouquinho. São muitas pessoas que estão aí aguardando essa triagem. E manifestantes que estavam no acampamento lá no quartel-general do Exército. E a pergunta que eu deixava a você, quando tivemos o probleminha técnico, era o que vai acontecer com essas pessoas hoje à noite? Elas vão dormir aí no ginásio? Há alguma informação? Como é que vai ser servida a alimentação? Será que vai ser servida a alimentação? Enfim, qual é o destino dessas pessoas? Porque não vai dar para fazer a triagem em todo mundo hoje, não é, Manuel? São dezoito horas e dezessete minutos. Pois é, Henrique, a informação é que a expectativa, na verdade, né? Até porque a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal ainda não se pronunciou sobre esse assunto. A nossa produção está a todo momento tentando falar com a assessoria de imprensa da Polícia Federal aqui do DF. Mas até agora ninguém se pronunciou oficialmente a respeito desse assunto. A expectativa, pelo menos, é o que nós presumimos, Henrique. É que essas pessoas, elas vão sendo ouvidas, estão sendo ouvidas no dia de hoje. Aquelas pessoas que não participaram dos atos antidemocráticos, elas devem ser liberadas. E as outras pessoas que participaram daqui já descem para a penitenciária, onde vão ser presas. Já em relação àquelas pessoas que aguardam, então, passar ali pela triagem e também pela identificação, essas pessoas, elas não vão sair aqui da academia, da Polícia Federal, enquanto isso não acontecer. Agora, se elas vão dormir aqui, se vai ter, sim, alimentação ou não a respeito desse assunto, a Polícia Federal ainda não se pronunciou. E acaba de chegar a informação, uma informação importante a respeito do número de pessoas presas que participaram dos atos antidemocráticos ontem na Praça dos Três Poderes. Agora há pouco, na nossa primeira entrada, né, Henrique, eu trouxe aqui que 176 pessoas foram presas, 176 vândalos extremistas que participaram desses atos antidemocráticos. Esse número acaba de subir, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 201 pessoas já foram presas, sendo 137 homens e o número de mulheres também chama a atenção. 64 mulheres também já se encontram na penitenciária feminina aqui do Distrito Federal. Henrique. Manuel, quero combinar com você o seguinte, prioridade absoluta para você e mais essa edição do nosso Cidade. Qualquer novidade, qualquer novidade, você levanta o dedo e imediatamente estarei ao seu lado.